Santa Paz de Deus aí, vamos começar com mais uma aula. Para você que tem dificuldade em transparência, eu tô aqui com mais uma aula de transparência e essa aula vai tirar todas as suas dúvidas, né? Vou criar uma transparência bem legal, uma transparência bem mais descomplicada, tá bom? Mas antes disso, vamos ler aqui uma passagem da Bíblia que Deus me mostrou para você. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, porque a minha alma em Ti confia em Ti e a sombra das Tuas asas me abrigo até que passe a calamidade. Então, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, né? Tem misericórdia da nação que estamos passando por essa fase tão difícil, né? Essa gripe aí. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, não só de mim, tem misericórdia do meu próximo, do meu irmão. Na verdade, vamos começar aqui. Então, clame ao Senhor. Quando sentir a aprovação apertando a tribulação, peça misericórdia a Deus que ele terá misericórdia. Porque no Salmo 57 diz, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por tudo o executa. Então, ele ouve as suas orações, tá bom? Vamos lá a nossa aula aqui, com a ajuda de Deus. Ó, olha como é fácil aqui essa transparência. Gente, primeira coisa que quando vamos pintar devemos ver. Isso aqui, ó, esse lado aqui é o lado de cá. Esse outro aurelinho aqui é do outro lado do vaso, certo? Então, vamos lá. É um vaso muito simples, muito fácil. Você aí que tá iniciando na pintura vai amar. Vou pegar amarelo limão. Vou colocar um, se você não tem diluinte, não precisa. Eu vou colocar uma gotinha de diluinte, só pra me ajudar a espalhar a tinta, ó. Vou colocar uma, duas gotas. Ó, e eu venho aqui no meio. Amarelo limão, tá bom? Você vai ver como é rápido e fácil essa pintura. Não sei que tá iniciando, tá? Tá achando que não vai conseguir. Eu sempre procuro trabalhos fáceis. Pronto. Só essa quantidade de amarelo limão. E você vai fazer o quê? Esses beirais aqui, você vai tirar a marca, ó. Vem esfumando pra terminar em zero. O que é terminar em zero? É acabar sem, ó, sem tinta, tá? Então, você tenta, vai passando. No meio, vamos dar mais uma clareada. Eu vou pegar um pouquinho do marfim. Vou dar só um toque pra clarear mais esse meio, ó. Coloquei uma paletinha de marfim. Você que tem dificuldade em fazer outras... Outras transparências. Você vai gostar bastante dessa. E a gente vem também aqui, ó. Terminando, apagando. Pronto. E agora, antes que essa tinta seque, a gente vem com verde oliva. Essa folha aqui, ó. Vamos cobrir ela, depois a gente faz ela. Verde oliva. E você vem aqui do lado. Você vai ver que o vaso já fica quase pronto. Ó. Por isso que eu termino em zero. Porque essa outra tinta vai ter de se unir com esse amarelo. Vamos pegar mais um pouquinho do amarelo pra fazer essa união. A gente pega o amarelo e vem unir as duas. Pega o verde oliva. Do outro lado, ó. Vou passar um pouquinho do amarelo pra ficar molhadinho. Pra gente trabalhar na pintura molhada. Certo? Não é na pintura seca. Aqui também. Nessa parte, também, você vai vir com verde oliva. E vai sempre dando essa... Que é pra o meio ficar assim mesmo. Só que aqui, gente, fica algumas manchinhas, ó. Tá vendo? Você pega o amarelo e vai organizando. Pra ficar bem unido a sua pintura. O meio fica sempre mais claro. Essas divisas de verde oliva, você vai com um pouquinho do verde. Tirando. Então, você consegue fazer ele pra praticamente, ó. Vamos passar aqui com o verde oliva e o amarelo limão. Você já vai conseguir fazer essa transparência. Olha aí como já tá ficando. Agora, gente, ainda vem, ó. Vou pegar um pincel menor e vou vir com verde pântano. Certo? Vou vir com verde pântano. Dando um acabamento no contorno da minha pintura. Ó. Verde pântano. Você vem... E dá aquela unida, né? Olha que lindo vai ficando o vaso. Dá aquela mescladinha. Verde pântano, tá certo? Você aí que tem dificuldade de fazer aqueles outros vasos. Esse é bem mais fácil. Vamos passar aqui um pouquinho. E você chega aqui, fecha essa base com pântano. E aí, você chega aqui, fecha essa base com pântano. E por Deus me traz bem isso. Agora, vamos pegar um pouquinho do branco. Para a gente dar uma vida no nosso vaso. Ó. Pegar aqui um pouquinho. Passar aqui, ó. Por cima. Ó. Só para dar essa diferença. Essa linha aqui, ó. Esse circo, esse arco. Você vai fazer com o branco. Pega aqui o branquinho. E vem riscando. Tira esses excesso. Tira esses excesso. E você volta aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Já tá ficando a transparência aqui do meio. Aí, você pega aqui, ó. Dá umas puxadas para baixo. Ó. Com o branco, né? Só para dar um reflexo. Para dizer que é uma transparência. Aqui para cima. Vem aqui no contorno. Você dá um toque com o branco, ó. Vamos passar aqui no outro. Para dar esse efeito. Que o vaso é transparente. Aqui também. Aqui também. E agora, vamos fazer os talinhos, tá? Para que vai dar mais efeito. Pega o verde pântano e vamos puxar uns talos, dizendo que vem dessas, dessas folhas, ó. Passa aqui e morre aqui. Por cima dessa, que é do lado de lá. E essa aqui tá por cima do galhinho. Então, a gente vai depois passar por cima do galhinho. Olha, você puxa aqui uns galhinhos, tá? Para dizer que está dentro da água. E olha que lindo, né? Vai ficando. E algo não é tão dificultoso. Aí, você vai pegar um pouco do branco de novo, ó. Volta aqui acendendo a sua linha. Por cima. Porque essa parte aqui, ó. Está aqui por cima dele. Aí, você faz aqui, ó. Para dizer que é a água, ó. Dizer que a água está deixando eles turvos. Ó. Esse efeito que legal. E aqui embaixo também, ó. Leve, ó. Para ele ficar assim, meio turvos. Tá? Meio trêmulo mesmo. Porque ele está por baixo, está dentro da água. Né? Por trás do recipiente, ó. Você deixa aqui bem aceso. Vou pegar mais branco. Pronto. Agora, ó. Vamos acender aqui o beiral também. Que essa folha vai ficar por baixo do vaso, ó. Que é a beirada do vaso. Essa folha aqui, ó. A gente vai fazer ela por baixo do vaso. Você vai pegar o verde pinheiro. Deixa eu ver se eu estou com o pinheiro aqui, gente. Eu estou sem verde pinheiro. Eu vou com o oliva. Mas se você estiver aí com o pinheiro, você vá com o verde pinheiro. Porque eu estou sem verde pinheiro aqui. Estou com o oliva. Então, eu vou com o que eu tenho, tá bom? Se você não tem outro, eu vou pegar um pouquinho dessa cor. Do verde... Verde musgo. Vou misturar com um pouquinho do oliva. Para virar o pinheiro. Verde musgo, um pouquinho do oliva. E venho aqui, ó. Por baixo do vaso. Então, a gente tem que ler, né? Essa parte que está por baixo, que não está. Ó, e você preenche todas com verde pinheiro, tá? Aqui é que eu estou usando uma mistura. E aí, ó. Se você needs a mistura. E aí, ó. Aí, ó. E aí some Pra solhinhos ficarem bem natural E nós vamos fazer ela mais Simples, tá? Sem muito branco, sem... Ó Simples, tá? Ó Fizemos essas folhinhas E você vai pegar o excesso da tinta Um pouquinho de tinta Vai dar umas batidinhas Pra camuflar Alguns Espaços Ó Batidinha Ó Só batendo, tá? Toca um pouco de tinta Tinta, não precisa muita tinta Agora você pega um pincel mais fino Pega o seu verde oliva Ou o próprio verde pinheiro Que você está trabalhando com ele E você vai puxar uns talos Ó Tinta na ponta do pincel Você puxa uns talinhos Ó Só tocar Pouca tinta Tá vendo? Pincel Só tô tocando Pulsei esse estalo Agora vamos dar uma vida nessas folhinhas Né? Elas estão sem vida Vou com verde Pântano Do lado de baixo Ó A gente vai escurecer elas Um pouquinho Do lado de baixo Ó Todas elas Você escolhe o lado de baixo E dá uma escurecida Essa também Apesar dela estar por baixo Vamos também, né? Dar umas batidinhas Com o excesso desse verde E agora vamos clarear essas folhas Com o verde mais claro Com o verde Aliás, ou verde má Ou com menta E você vê, ó Que a ideia de transparência É como fica Legal, né? Ó Com o menta Você vem do outro lado O oposto, tá? Você escureceu o lado de baixo Você vai clarear o lado De cima Tá? Vou dar só um toque aqui Ó Com o menta Com o menta Você dá essa clareada Pra as folhas ficarem Assim mesmo, tá? Algo mais natural Agora você vai fazer As florzinhas É uma técnica muito legal E que deixa Muito bonito Eu vou ensinar agora Pra vocês Vamos dar uma vida É esse verde Pega seu branco Gente, hoje os galos Estão uma benção Cantando à vontade Ó Vamos pegar aqui o branco Tintinha do lado do pincel, ó Vou tirar a quantidade Tava muito De lado do pincel, ó E você vem aqui, ó Uma Duas Três Quatro 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 Batidinha Com excesso O restante Você dá a batidinha Aqui, ó Nessas partes Uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Quatro Excesso Você dá algumas Batidinhas E vem nesses cantinhos Onde a gente colocou o verde Juntinhas, tá, gente? Pra elas não ficarem espalhadas Ó Elas ficam Camufladazinha Pra você que não sabe também as hortências Essas florzinhas de quatro pétalas Elas ajudam muito Ó Batidinha Três Quatro Tinta Na quina do pincel Duas Três Quatro Colocar aqui outra juntinha Ó Uma Duas Três Quatro Excesso de tinta Batidinha Uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Quatro Excesso de tinta Batidinha Se você quiser colocar um pouquinho aqui dentro Ó As batidinhas, né? Pra ser que tá do lado de dentro Fica legal Agora você pega o pincel grande, limpo Vamos dar só um brilhinho seco, ó Tira o excesso do branco Vou tirar aqui na mão Secar o pincel Seca o pincel que ele tá molhado Pegar um pingo do branco Tira o excesso, ó E vou vir aqui dar um brilho Nesse vaso, ó Pra dizer que é mais transparente ainda Ó Com o branco Circulando Depois de seco Depois de seco a pintura E venho aqui Deixo um pontinho De luz Certo? Dá aqui, ó Pontinho aqui Pontinho aqui De luz Pronto Agora só pegar o cabo do pincel zero Cabo do pincel zero Pega um pouquinho Do seu ocre ouro Ou do seu amarelo gema Vou com o amarelo gema Cabo do pincel Toca Solta Pouquinho, tá, gente? Pra não ficar Grande demais A sua glória Vida em pé Não cansa A sua glória A sua glória Vida em pé Olha aí Nossa pintura Então É uma transparência, né? Bem mais fácil De você fazer Espero que você tenha gostado Tá? Pra quem não sabe Meu nome Sempre eu esqueço de dizer Meu nome é Jairo Tá? Do canal Pintando com Alegria Também tem a minha Gente, esse risco Lembrando Vai ficar na minha página Pintando com Alegria Tá bom? Vai ficar na página Do Facebook Pintando com Alegria Eu vou postar esse risco Deus abençoe a todos Peço mais uma vez Que orem a Deus por mim Que eu tô passando Por uma aprovação Mas está entregue Nas mãos de Deus Que Deus abençoe a todos Fiquem todos Na santa paz de Deus Pintando com Alegria